Oi gente, então pra gente iniciar agora o nosso conteúdo de gramática do idato humano, né, do mês de outubro, a gente vai lá para o capítulo 15, vai falar sobre os produtos relativos, cujo e onde. A gente já comprou alguns produtos relativos, né, quem e o que, no mês passado, agora a gente vai dar continuidade vendo os produtos relativos, cujo e onde. E esse conteúdo aí tá na parte de 215 a 218 só. É um conteúdo muito simples, tá? Então, são relativos relativos, são aqueles que retomam o infinitativo ou pronome anterior a eles, substituindo no início da oração seguinte. Por exemplo, o jogo será no domínio, o jogo dessa virada campeonata. Aqui, vocês estão dizendo que o jogo está sendo repetido duas vezes. Pra que não haja essa repetição, vocês vão colocar aí um pronome relativo. O jogo, que decidirá o campeonato, será no domínio. Então, o pronome relativo, além de retomar o substancível ao qual está se referindo, que é o seu antecedente, ele faz essa função de evitar a repetição de palavras em uma única frase ou em um único período, tá? Observe que nesse exemplo, a segunda oração se intercala na primeira, pois o pronome sempre tem que ficar próximo ao seu antecedente. Lembre-se, nos anos anteriores, vocês aí estudaram cinco tipos de pronomes, que são os pessoais, processivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos, e o pronome relativo completa o quadro desses seis tipos de pronomes considerados no estudo da nossa gramática. Pra que a gente deve saber o que é pronome relativo? Conhecer o papel desempenhado pelos relativos é importante porque esses pronomes exercem um papel fundamental nas relações de vínculo e coesão entre as partes da frase, ou seja, assim como as conjunções que a gente viu lá na língua portuguesa, os pronomes relativos também são essenciais para que haja coesão e coerência entre as frases e as orações. E sua identificação na estrutura da frase é um pré-requisito para o estudo das orações subordinadas adjetivas, tá? Esse é o conteúdo que vocês vão ver provavelmente lá no próximo ano, no finalzinho do ano. O quadro da semelha apresenta os pronomes relativos, variáveis, certo? Aqui no livro de vocês tem basicamente esse mesmo quadro, que temos aqui quais são os pronomes relativos variáveis. O qual, a qual, o qual, os quais ou as quais, cujo, cujos, cuja e cujas. Esses são os pronomes relativos variáveis, ou seja, gente, pronomes relativos que vão variar de acordo com o antecedente ao qual eles estão se referindo. E os pronomes relativos e variáveis, que são basicamente três, que, quem e onde, certo? Na aula de hoje a gente vai ver o cujo, né? E o onde. As características entre esses pronomes relativos. A duas funções do pronome relativo, os pronomes relativos. Os relativos, eles caracterizam-se pelo duplo papel que simulamente desempenho na estrutura da frase, substituem o termo antecedente, certo? Como já falei, pode ser o nome ou o pronome, iniciam sempre uma nova oração. Eles têm um papel de iniciar sempre uma nova oração. Vocês, que sempre nos criticaram, agora pedem nosso apoio. Que sempre nos criticaram, que está iniciando o segundo oração, e você que, esse que aqui está recorrendo de vocês, né? O seu antecedente, que é o pronome relativo. Os relativos cujo e cujo, e cuja, gente. Esse pronome sempre estabelece uma relação de posse, certo? E é empregado entre dois substantivos, tá? Serão atendidas as pessoas, ó, cujos nomes contem na lista. Observem aí, ó, que houve a variação do pronome relativo cujos para concordar aí com o substantivo ao qual ele está se referindo. Pessoas cujos nomes, nomes das pessoas, tá? Observem também que esse pronome relativo, ele possui aí a ideia de posse. Função sintática desse relativo é de adjunto a nominal, nesse caso aí, tá? O pronome relativo cujo é empregado em circunstâncias diferentes daquelas em que são empregadas em demais pronomes relativos, ele vive dois termos, ou seja, dois substantivos, como já falei para vocês, estabelece uma relação de posse. O professor cuja casa foi assaltada mora aqui perto. E, ó, observem aqui, nunca se coloca o artigo depois desse pronome relativo. Por exemplo, aqui, vocês podem querer colocar o professor cuja a casa foi assaltada. Esse artigo não pode existir, tá? O correto é como está aqui mesmo. O professor cuja casa foi assaltada mora aqui perto. Então, dessa entrada das relativo, nós temos, o professor mora aqui perto, a casa é de quem, gente? Do professor, certo? A casa do professor foi assaltada. Então, observem aqui esse cuja novamente aí, expressando ainda aí, uma relação de posse entre o professor e a casa. Isso aqui é o que eu acabei de falar, né? Isso é questão de dependência. Agora, a gente vai ver aí, pronome onde e também aonde. Essas duas formas de pronome relativo só podem ser empregadas para indicar, ó, lugar, tá? E tem usos diferentes. Vejam. Onde indica lugar em que, certo? Lugar parado, certo? Por exemplo, visitarei a cidade onde nasci, certo? Assim, vocês podem muito bem, para me conferir, trocar por em que, visitarei a cidade em que nasci, tá? Aonde indica lugar a que, expressa mais ou menos aí a ideia de movimento. Observe, conheço a cidade aonde você irá, ou então a que você irá, para onde você irá, certo? Expresso aí a ideia de movimento, certo? Aonde você irá, tá? Agora, se você quer contar onde você está, eu vou falar onde você está. Porque estar não expressa a ideia de movimento. É algo parado, certo? Isso é para vocês não se confundirem. Vocês podem fazer a prova aí por em que ou por aqui, tá? Se couber em que, então o pronome relativo que você vai utilizar é o onde. E se couber a que ou para que, o pronome relativo é o aonde, certo? E só lembrando que esse pronome relativo só pode ser utilizado quando for se referindo aí a lugares, tá bom? E agora, como é o pronome relativo na língua, o pronome relativo é o onde é empregado somente para indicar um lugar concreto, certo? Como eu acabei de mencionar aí. Observe, o clube onde o treino estará fechado no próximo domingo. Se o contexto fizer referência a uma situação e não é um lugar, recomenda-se empregar em que, tá? O algo onde vai ser especificamente para lugares. Parecia um debate, ó, onde ninguém sabia nada. Debate, gente, não é um lugar, certo? Não se refere a um lugar, como se fosse uma situação. Então, não utilizem o onde como pronome relativo nesse caso. Utilizem o em que, certo? Parecia um debate em que ninguém sabia nada. Como o relativo onde substituir um antecedente que indica lugar, sua função sintática vai ser sempre, ó, e aí junto com a verbal de lugar. O onde vai ser, vai ter sempre como função sintática a junto com a verbal de lugar. Existe o pronome relativo a onde? Existe, eu acabei de explicar ele aí para vocês. Quando utilizá-lo, certo? Então, resumindo aqui, o onde indica lugar pode ser trocado por o qual, na qual, nos quais e nas quais. Como, por exemplo, o ovo é pequeno, o embrião está no ovo. O ovo onde está no embrião é pequeno. O antecedente, nesse caso, é o ovo. O pronome relativo que está sendo previsto aqui substituindo esse antecedente é o onde, tá? E o pronome relativo cujo, que é variável, pode ser cujo, cujo, suju, cuja e cuja, exprime ideia de posse, refere-se ao antecedente, que é o possuidor, e acompanha o pronome substantivo consequente, que é o seu possuído. Pode ser substituído por dele, dele, dela, dela, desses, desses, dessas e dessas. Os animais são chamados de ovívoros. O embrião desses animais se envolve dentro de um ovo. Observe que aquele animal está sendo repetido, certo? Para que não haja essa repetição, a gente vai fazer o pronome relativo cujo, que é o pronome relativo que expressa ideia de posse. Os animais cujo embrião se desenvolve dentro de um ovo são chamados de ovívoros. O antecedente desse pronome relativo é o I mais C. E é isso, foi só para vocês, Céssimo, de brincar, eu quero que vocês reforçem apenas essas quatro questões que a gente tem na página 217, só na página 217, na verdade, da primeira à quarta questão, tá? Tchau!